Fala galera, beleza? Cadê aqui do canal de Basta e Filipe, estamos vendo mais um unboxing total temporais, dessa vez aqui o Meca Freeza, da linha Master Easy, ele acompanha o Recoach também, hoje a gente vai fazer review só do Freeza, mas futuramente vai ter review também do Recoach, então bora abrir aqui pra ver como é que o Freeza ficou. Então é isso aí galera, já estou com o Meca Freeza desmontado, montado no caso, ele só tem duas partes, a base e o rabo dele que encaixa, que é solto do corpo, tá? Vou começar medindo ele aqui, ele tem os seus 18 centímetros e meio, tá? Bem legal essa peça do Freeza, eu deixei a caixa do Recoach atrás que faz par com ele, é do mesmo sorteio de Bancuji e talvez tenha review do Recoach mais pra frente, tá? Lembrando que a dupla está disponível aqui por reserva na loja, beleza? Vou pegar o Freeza aqui melhor pra mostrar pra vocês, ó. Cara, uma coisa que eu já curti nessa peça aqui, tá? Não são todas as peças aqui da Nietzsche Bancuji que está saindo assim, ó. Tem um tom de sombreamento aqui, de preto mais, de amarelo mais forte aqui e aqui vai ficando mais clarinho, tá? Ultimamente as peças estão saindo bem secas assim e nessa daqui a Bandai caprichou bastante. Gente, ó, vocês podem ver aqui pelo, cara, esse Freeza aqui tá muito bem feito, muito bem feito, muito da hora. Vale super a pena. Aí, ó, tem um leve sombreamento de azul aqui. Cara, nesse daqui eles realmente capricharam, não pouparam esforços, tá? Tá muito bem feita essa peça. Ela tá saindo aqui na faixa de R$500 aqui na loja, como é uma peça de sorteio de Bancuji, varia o preço. Mas a gente tem um preço fixo lá no catálogo, beleza? Toda quarta-feira a gente faz preços especiais aí pros clientes do grupo do WhatsApp. E como é que faz para entrar no grupo do WhatsApp, tá? Comprando qualquer peça na loja, você já garante aí vaga no nosso grupo do WhatsApp, beleza? Cara, muito bem feita essa peça aqui do Freeza. Vale super a pena ter na coleção, tá? Se você é completista de Dragon Ball, vale muito a pena, beleza? Esse é mais um review rápido pra mostrar o Freeza pra vocês. O code atrás dele fica muito legal. Lembrando que a gente tem um catálogo completo de Dragon Ball no nosso Instagram. Como é que faz pra acessar o Instagram? Tem duas maneiras. Pode apontar o QR Code pro seu canto superior esquerdo aqui direto. Ou você pode clicar no link aqui abaixo e vai direto pro nosso Instagram. E como é que faz pra achar o catálogo lá? Lá no destaque é só arrastar as bolinhas até achar o catálogo de Dragon Ball. Clicou lá, só clicar no link e você vai direto no nosso catálogo de Dragon Ball. Temos mais de 100 peças de Dragon Ball lá, beleza galera? Então é isso aí, vou ficando por aqui. Não esquece de comentar, dar aquele like pra ajudar a fortalecer. Se inscrever no canal se não é inscrito. E o mais importante, quer comprar alguma action figure? Compra aqui na Itibã pra sempre ajudar. Pra sempre ajudar. Corta essa parte aqui, só. Então não esquece de deixar aqui like pra sempre ajudar a fortalecer aqui o nosso canal, tá? Beleza? Então é isso aí, vou ficando por aqui. Valeu, falou, fique com Deus e fui! Tchau, tchau!